Passando aqui eu te começo o vídeo pra falar da Halstor, que é a nossa patrocinadora oficial do canal. A Halstor é uma loja de compra e venda de códigos de Brawlhalla. Seja código de skin, código de cores, código de avatar, código de emotes, tudo isso tá à venda na Halstor. Por um preço muito acessível, por 1, 2, 3 reais, você já pode comprar alguma coisa. A Halstor vale muito a pena porque você pode comprar muita coisa de uma só vez, sem gastar quase nada. A Halstor é a loja mais consolidada de venda de código de Brawlhalla e quando você for comprar lá, usa o código CASAS, que ajuda a gente demais. Então é isso, obrigado Halstor por patrocinar esse vídeo. Fala rapaziada, gestito, começando mais um vídeo. E hoje rapaziada, tamo aqui pra fazer mais um vídeo da série, jogando sério. E hoje rapaziada, hoje eu vou jogar aqui, mano, com o Emug, mano, de novo. Que assim, né rapaziada, Emug, né, Legend de novo aí. Recentemente, mano, eles meio que lançaram um balance patch, mano. E nesse balance patch, acreditem se quiser, o Emug não foi alterado. Não mexeram em nada no Emug, então não entendi direito. Mas assim, ô louco, esse aqui tá jogando sério. Mas assim, nerfaram o Machado, tá rapaziada? Machado foi nerfado aí. Eu não vi direito se mexeram na GS também. Mas o Machado, ele foi meio que nerfado aí, tá ligado? Esse aí tá jogando sério pra caralho. Eu vou jogar sério também, né, porque é o quadro do vídeo. Os itens se quiser, né. Ô louco. O bom é que é giro, né. O cara foi jogar muito, eu só, tá ligado? Tamo junto. Mas, eu não sei, eu não senti tanta diferença assim no Machado. Tipo, claro, pra quem joga o jogo, né, e tal, e afins. Ah, o cara quitou, vai entender, né. Ele reconectou. Mas pra quem joga, né, a galera deve sentir uma diferençazinha. E tal, e tamo junto. Mas assim, né, eu particularmente não senti tanta diferença. Mas porque também os legends que eu jogo de Machado são legends bem fortes, né. Não joguei tanto assim depois do patch. Porque ultimamente eu tenho jogado de novo com o Barraza. E assim, não muda nada, né. O Barraza é forte. Mas tá ligado, né. Eu acho que o Imug não tá tão alterado assim, tá ligado? Tipo, ele não foi tão prejudicado pelo nerf. Ah, mas é. Tô louco. Tamo junto. Provavelmente o Imug não foi mexido ainda. Porque os cara tá esperando o próximo, né. Porque é meio paia. Tem que ver se vai liberar ele no campeonato mesmo não tendo mexido ou não, tá ligado? Porque... A galera tá esperando aí faz um tempo já pra jogar com ele nos campos. Até agora. Quando lança o balance patch, o cara não é alterado e nem nada. É foda jogar contra um... É verdade, né. O cara tá de Rocket. Tem que lembrar que meio que deram uma bufadinha na Rocket. Tipo, não é aquilo que você fale... Nossa. Que... Que... Mano, que forte. Que roubado que tá, mas... Mas assim... Tá bem melhor. Rolou. O cara pregou o meu... Meu... Ai. Não, morre aí, mano. Dois estoques, dois estoques não, mano. Dois estoques não, mano. Mas assim... Meio que foda-se, né, rapaziada. Não é como se... Ah, o... O bagulho tá nerfado. Eu não vou jogar com ele. Continua ainda sendo uma das armas mais fortes do jogo. Então, meio que... Meio que dane-se, né. Blaster não mexeram, mano. Não sei por que a galera tá jogando de Blaster. Nossa, chapo. Ah, não valeu, né, rapaziada. Nove da manhã, tá ligado. Mas assim, o Immune ainda tá bom, mano. Ainda gosto dele. Ainda dá pra jogar. Tá bem jogável. Esperar, né. Quando lançarem o Balance Pet das SIGs dele, né. Porque aí sim, vamos ter que ver, né, se o bagulho ainda é jogável. Nerfara vive que não tinha nada a ver com a situação, tá ligado? Não entendi. Uh! Mas eu morro aqui. Ó, trouxe, sai, mano. Eu tenho que voltar a usar os SIGs dele, mano. Nossa, eu não vai me gimpar com o Nerf, mano. Hoje não. Tô louco. Ó, encostei na parede, não era pra encostar. Dá pra fazer um Westfall suave. Ó. Ó. Ih, ih. Ó. Tá todo mundo jogando sério, mano. É, jogando sério de Exitus. Não caras que caem na Experimental. Entendeu? Entendeu? Pô, o foda é que a SIGs dele tá manjada já. Ninguém tá caindo mais, mano. Aí fica complicado. Um dos fortes que sempre deixa os personagens roubados quando lança é porque ele é novo, né. Então a galera não... Não tá sabendo ainda counterar e tal. Só que agora a galera já tá manjando já de counterar o Emug. Aí você me quebra as pernas. Ah, faltou reação. Ô, véi. Falta a gente tem que nerfar, hein, mano. Você viu isso? Eu nem tava... No... No bagulho e pegou aí no nerf, mano. Não, vou jogar a última, né, rapaziada. Só pra, né, dali aqui, dali ali. Diz aí, rapaziada, nos comentários, o que vocês acharam desse patch? Vocês acharam que fez sentido neles balancear ou que não, tá ligado? Eu, particularmente, acho que realmente o Machado precisava mesmo ser nerfado. Porque, porra, tava num ponto em que o Machado tava a arma mais forte do jogo. E tava quase como no 2022, tá ligado? Tava 2021, 2022, não é real. Ah, caí duas vezes na Downs Seag. Foda que nem foi culpa minha. Eu caía ou eu não voltava, tá ligado? E aí, as duas opções, tá ligado? Ó. Tamo junto, eu não gosto desse mapa, velho. Eu não gosto de mexer em uma dojo, velho. Ó. Ah, dá pra sair no neutral light, não é, dá pra sair aqui. Ah, é por isso que eu não gosto desses mapas de plataforma, velho. Ai, mano, que neutral game chato, cara. Eu vou jogar fora a GS, porque... Porra. Mano, cagou. Nossa, esse aí cagou muito. Vou pegar o Machado. GS contra esse cara não tá funcionando, não. O neutral game dele é mais chato que o meu. Eu não sei fazer neutral game de GS, rapaziada. Me perdoe. Ah, é assim que jogo de GS. Foda-se. Quem falou que eu sei jogar de GS? Sei fazer os... Os strings ali, mas... Neutral game não é comigo não, rapaziada. Olha, sim, é. Nossa. 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 É verdade, o downlight agora não é mais grounded, rapaziada. Qual a opinião de vocês sobre isso, mano? Mistérios do Brawlhalla. Bota com o Rubens, seus casas e braw. Um canal muito foda, jogando o Brawlhalla. Eu bolo um pau. Why? Não ligo pra nada, é o Deltal. É piada, é lata de bala. De bica até para, de bita até foda. Ele faz a tela final que vocês estão vendo agora aí. Ele também lembrou, olha o nome dele. Tchau. 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 Tchau.